Olá, eu sou a Helen Pereira, professora de Química e idealizadora do blog seuprofessoronline.com.br. Eu vou resolver hoje uma questão que caiu num concurso da Petrobras para o cargo de técnico de Operação Júnior. Essa prova foi aplicada no dia 12 de dezembro de 2014. Bom, vamos ler. Eu vou definir o que é sal nessa assertiva 3, tudo bem? Bom, vamos então para 1. Ao se dissolver acetato de sódio em água, tem-se uma solução na qual a concentração de OH⁻ é menor que a concentração de H⁺. O acetato de sódio é um sal. Vamos demonstrar ele aqui através da estrutura. Então, este daqui é o acetato de sódio, tá? E aí ele fala aqui em água, dissolve em água. Então, a estrutura vai ser formada de 1 ânion e 1 cátion, certo? Bom, quando você dissolve o acetato de sódio em água, o que acontece? A gente aumenta a concentração do íon acetato, porque ele foi liberado em água. E aí ele vai afetar um outro equilíbrio, que é esse equilíbrio aqui, do ácido acético ou ácido etanoico, tá? Então, ele, em equilíbrio, ele contém o íon acetato. Então, o íon acetato está aqui no equilíbrio do ácido acético, em equilíbrio com o ácido acético. Então, aumentando esse íon acetato, o que vai acontecer com este equilíbrio do ácido acético com o acetato? Vai fazer com que ele seja deslocado para a esquerda. E isso vai fazer com que diminua a concentração do íon H⁺, tá? Bom, então, se diminui a concentração do íon H⁺, o que acontece com OH⁻? É só a gente pensar, então, em um outro equilíbrio, no equilíbrio da água, simplificado, dessa forma aqui, H⁺ mais OH⁻. Então, se eu diminuir a concentração de H⁺ no equilíbrio da água, o que vai acontecer com o equilíbrio da água? Vai deslocar para a direita. Desloca para a direita. A tendência é de continuar mantendo o equilíbrio. Deslocando para a direita, o que acontece com o H⁻? Aumenta. Então, a concentração do OH⁻ é maior. É maior que a concentração do H⁺. Através da dedução de vários equilíbrios que acontecem quando se dissolve o acetato de sódio em água. Então, essa assertiva 1 é falsa. O produto de solubilidade do cloreto de chumbo 2 é dado pela expressão KPS igual a concentração de chumbo mais vezes concentração de CL menos. De cara, a gente vê que a assertiva 2 está errada. Por quê? Ele fala do cloreto de chumbo 2. E esse daqui não é o cloreto de chumbo 2. É o cloreto de chumbo 1. Por quê? Porque tem esse sinalzinho de mais aqui. Se fosse PB mais 2, seria o chumbo 2. Então, o cloreto de chumbo 2 é o PB mais 2. E aí, o cloreto. Então, esse 2 vem para cá para deixar a molécula neutra. E a molécula de cloreto de chumbo 2 é essa aqui. Certo? Então, está errado já de cara porque ele mostra aqui o chumbo 1 e não o 2. Um outro fato que demonstra que essa assertiva está errada é porque o KPS do cloreto de chumbo 2 vai ser, então, PB mais 2 vezes concentração de CL menos ao quadrado. Porque aqui eu preciso de 2 cl menos para anular um PB2 mais. Então, a 2 também está errada. Vamos ver a 3. Os sais são substâncias de caráter iônico. Essa aqui está certa. Por quê? O que é um sal? Agora, a gente vai explicar melhor aqui o que eu falei antes, o que eu iria explicar. Um sal é todo composto formado por um cátion e por um ânion. Então, cátion, carga positiva, ânion, carga negativa. Da mesma forma aqui, o acetato de sódio é um sal, porque ele tem um ânion, que é o íon acetato, e o cátion, que é o sódio. E as características iônicas desse composto aqui, que é o sal, são é alto ponto de fusão, ou seja, a passagem do estado sólido para líquido é muito alta. Você precisa dar muita energia térmica aqui para romper o cátion e o ânion. Outra característica iônica dos sais é que, em água, libera íons, ou seja, da mesma forma que aconteceu aqui, libera íons, ânion e cátion. Ânion e cátion são íons. Então, o ânion é aquele íon com carga negativa e o cátion é aquele íon com carga positiva. E outra característica de uma substância iônica é que ele é sólido em temperatura ambiente. Então, essas três características de uma substância iônica estão contidas nos sais, ok? Então, a alternativa correta aqui é só aquela que demonstra que a assertiva 3 está correta, letra B de bola, certo? Bom, é isso aí, até mais!